Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente traz pra vocês a análise de um jogo, de um filme, e hoje, finalmente, né, depois de muitos adiamentos e muitas polêmicas, estamos trazendo pra vocês a nossa opinião sobre o filme do Sonic, cara, assim, o Sonic, ele passou por uma clínica de reabilitação, o Sonic cracudo, não estava cracudo no filme mais, né, felizmente, ele... Tá melhor. E o Lion, né, tô aqui com o Lion hoje, e a gente vai falar sobre o filme, o Lion viu o filme, e, Lion, e aí, cara, o que você tá achando aí? Qual as suas primeiras impressões aí, mano? Cara, eu devo começar dizendo que eu estou muito, muito feliz. Fazia tempo que eu não sonhei do cinema tão alegre, tão, sabe, satisfeito, porque, no fim, cara, é surpreendente. O filme do Sonic, eu não esperava tanto, assim, eu achava que seria um filme bom, mas acabei amando o filme. O filme é ótimo, o filme é incrível, é muito divertido, e fazia tempo que eu não via um filme tão família, um filme tão gostoso, assim, de assistir, sabe? Eu tô realmente surpreso, os caras estão de parabéns, e olha, pra quem é fã do Sonic, pra quem é gamer, pra quem gosta do personagem, com certeza é um ótimo filme. Tenho certeza que vocês vão adorar também, que nem eu amei. Cara, com essa tua introdução aí, eu já digo assim, ó, eu não vi ainda, mas tô ansioso pra ver agora, porque, pelo que você tá falando, o filme é ótimo. Mas então, galera, a gente vai agora falar ponto a ponto sobre o filme, o Lion vai dar a opinião dele sobre tudo. Então, antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na Central, pra sempre acompanhar o nosso conteúdo sobre filme e jogos também. Então, se inscreve, ative o sininho, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então, vamos lá, Lion, vamos começar falando sobre a proposta do filme, eu acho que é o principal aqui. O que o filme se propõe? Como que ele funciona? Cara, eu acho que a melhor maneira de escrever o filme do Sonic é que ele é aqueles filmes Sessão da Tarde. Sabe o filme Sessão da Tarde, aquele filme Família, engraçado, um Beethoven, um Stuart Little, um Garfield, sabe? É basicamente isso, ele é pra ser um filme engraçadinho, um filme Família, um filme com um personagem bonitinho 3D e o mundo real com atores reais. Só que, cara, ele faz o trampo dele tão bem, ele faz o filme tão bem nesse aspecto. Ele é pra ser a história de Sonic, ele é pra tentar trazer os personagens icônicos, né? As histórias icônicas do universo de Sonic pra nossa realidade. E ele faz uma adaptação muito boa. A gente vê um nível de atenção que rolou aqui, que não foi aquela coisa de tipo, ah, eu tô criando esse filme só pra ganhar dinheiro em cima da marca do Sonic. Não, você vê que tem alma, você vê que tem uma proposta, você vê que teve carinho e ele é pra ser um filme engraçado, que passa umas lições de moral, de amizade, família, alguns valores básicos e te diverte do começo ao fim com piadas. E, cara, eu devo dizer que tendo essa proposta, apesar de ser uma proposta simples, não ser tipo, putz, um filme genial, um filme cabeça, não ser um coringa, mano, não tem nada de errado. Pela proposta que era pra ser um filme divertidinho em família, ele cumpriu perfeitamente e eu ri do começo ao fim. Sério, todas as cenas foram engraçadas e eu gargalei do começo ao fim, foi maravilhoso, maravilhoso. Falando em amor ao filme, dá pra ver que o diretor quis melhorar o visual dele, então já é um grande avanço, né, quando você pensa no personagem, no filme e não no bolso. Eles perderam dinheiro, tiveram que adiar o filme, mas mesmo assim eles quiseram deixar como os fãs estavam pedindo, né. Aliás, vale a pena vocês considerarem assistir esse filme só pelo fato do que rolou aqui, viu, galera. Esse filme é um marco único na indústria do cinema em que nós reclamamos, nós não gostamos de algo, pedimos por mudança e aí ela aconteceu. Os caras foram lá adiar o filme, mudaram, e só pelo fato de eles terem feito isso, mano, já é um puta de um ponto. O estúdio foi humilde, né, o suficiente. Foi humilde, o diretor foi lá e ouviu o fã. Isso daqui é muito foda, eu acho que a gente tem que bater palmas pra coisas assim. Mas independente dessa atitude que eu já acho do caralho, vale a pena assistir só pelo resto do filme que a gente vai passar pra vocês. Claro, vamos falar de outros pontos aqui, Lionel. Vamos falar da história, como que é o desenrolar da história, eu sei que tem partes aí que é no mundo do Sonic, né, então é bem interessante, eu quero que tu conte um pouco mais sobre o filme. Então, o próprio trailer já mostrava um pouco do mundo do Sonic, mas não se engane, o filme se passa na Terra. A história é que o Sonic teve que sair do mundo dele por um motivo de lore óbvio, que tipo, ele é rápido pra caralho, ou seja, a galera queria utilizar o poder dele pra alguma coisa no mundo dele. Então ele acabou ver isso se escondendo na Terra e tentou ficar escondido sem ninguém encontrar ele, porque ele é aquela coisa, ele é muito rápido, ele é muito poderoso. Então ele não sabe controlar esse poder ainda, ele é uma criança, é uma coisa interessante. No filme, o Sonic é uma criança, ele é tipo um adolescentezinho. Ele faz até a dança do Fortnite, cara. É sem zoeira. Ele é uma criançona, e é uma criançona muito engraçada nesse aspecto, porque ele não tá tipo, adolescente bizarro, que quer pagar de maneiro, que nem a gente vê nos videogames. Porque o Sonic sempre tenta pagar de maneiro, é, eu ando de skate, eu fico com cara de putão o tempo todo. Não, aqui ele tá tipo, engraçado. E ele vem pra Terra, tenta se esconder, e o que vai acontecer é que vai acontecer uma situação em que ele vai ser descoberto pelo governo, né, ele cria aquela explosão de energia, o governo vai atrás dele, manda o doutor Robotnik, que é que tá sendo interpretado pelo Jim Carrey, e começa uma perseguição, né, começa aqueles filmes de perseguição, em que o nosso protagonista tá fugindo do vilão, e eles começam a fazer aquela viagem, porque ele conhece um policial, e o policial começa a ajudar ele, e você começa a ver um filme de ligação, sabe, você começa a ver o Sonic se ligando a diversos personagens, aprendendo sobre a Terra, a gente aprende mais sobre ele, e é uma história muito simplória, muito cheia de clichê, clichêzona, velho, filme Sessão da Tarde. Eu já sabia o que ia acontecer do começo ao fim, mas sabe, mesmo você sabendo o que vai acontecer, não é uma coisa ruim? É, não é uma coisa ruim, porque é pra ser um filme simples, é pra ser um filme engraçado, e todas as cenas que aconteceram, mesmo sabendo o que aconteceu, o desenrolar de eventos, ainda assim foi bonitinho, foi engraçado, e me entreteu do começo ao fim. Então, mesmo sendo uma história simples, e padrão, não tem nada de errado com a história, entendeu? Entendi. Interessante. E os personagens, assim, o que você achou dos novos que apareceram, dos que a gente já tinha visto, Robotnik, como é que foi? Olha, cara, com certeza os personagens são o ápice do filme, então assim, a gente tem o sonho, como eu falei, ele tá mil vezes melhor, que a versão original, daquele trailer horroroso que a gente viu, mano, ele tá, sério, eu não consigo enfatizar, ele tá muito, muito bonitinho, visualmente. Então não assustou a criança no cinema, assim, você não viu ninguém correndo. Não, naquela cena que ele se assusta, não tem dentes, tá, não tem aquela coisa horrorosa, então, mano, graças a Deus. o sonho que tá muito, muito bonitinho, o 3D dele tá muito bem feito, ele tá bem animado, ele tá engraçado. Dá pra perceber alguma falha sobre o 3D, ou tá perfeito mesmo? Não mesmo, tipo, é engraçado que eu até vi uma galera, da crítica, reclamando que ele estava muito cartunesco, mas eu não consigo ver isso como uma coisa ruim, ele é um personagem cartunesco. Mas ele é um personagem, assim, tipo, a gente não queria ele live action, essa é a questão, se não, podia botar qualquer furry lá, com um fursuit lá, um humano lá, e ele fazia o filme. Uma coisa feia. É, então, aqui ele tá bem expressivo, ele tá bem engraçado, como eu falei, mano, ele tá piadista, ele é uma criançona, então é maravilhoso ver o Sonic assim, ele solta muita piada, ele é muito besta, e aí ele tá maravilhoso, eu acho que é a melhor, é a melhor encarnação do Sonic que eu já vi, seja num filme, seja num desenho, seja num jogo. O Sonic tá perfeito, assim, eu acho que não consigo enfatizar como ele tá bem feito, assim, como ele tá engraçado, como ele tá simples e inocente, assim, eu amei ele, assim. O, mano, o Robotnik, cara, eu acho que ele é a estrela, a grande estrela do filme, ele rouba a cena muitas vezes. O Jim Carrey, como o Robotnik, tá maravilhoso, sério, o Jim Carrey voltou às origens. Sabe quando a gente assiste o Máscara, quando a gente assiste Grinch, quando a gente assiste Ace Ventura, e a gente vê o Jim Carrey fazendo aquelas caras, ele sendo engraçado, sendo louco? Mano, ele voltou a ser assim, cara, ele tá maravilhoso, ele é perfeito como o Robotnik, palavras não podem expressar como ele é perfeito pra esse papel, e eu tava preocupado, porque pelos trailers, eu achei que visualmente ele tava muito legal, mas as piadas que o Robotnik, que o Jim Carrey soltava no trailer, tava meio meh, mas cara, foi só impressão minha, foi só edição ruim de trailer. É só fora de contexto, porque quando você assiste as cenas, todas as cenas do Jim Carrey são ouro puro. Ele tá ótimo, ele atua muito bem, ele tá muito engraçado, e ele volta a ser o Jim Carrey padrão, então assim, tá maravilhoso. E, ainda falando de personagens, uma coisa que eu esperava que ia ser uma merda, porque todo filme que tem assim, na sessão da tarde, que o seu protagonista é um personagem 3D, tipo Garfield, tipo Stuart Little, são os personagens humanos. Normalmente os personagens humanos são uma porcaria, ou eles são clichês, ou eles são burros, ou eles são chatos, ou são tipo desnecessários, sempre tem essa relação ruim em filmes desse estilo, sabe? Mas, surpreendentemente, no filme do Sonic não teve nada disso. O personagem policial, que em tese seria o protagonista humano, ele é engraçado, ele também consegue ser único, ele consegue ser maduro, ele consegue evoluir. Ele consegue acompanhar, então, o Sonic? Sim, ele consegue acompanhar o Sonic de uma maneira que, é, que eu não achei que foi, tipo, chato. Sabe, normalmente eu vejo esses protagonistas humanos e falo, nossa, mano, que coisa chata, foca no boneco 3D. Tipo no TED, assim, tá ligado? É, que nem no TED, mas aqui não, aqui tipo, os dois andavam de mãos dadas, assim, sabe? Um apoiando o outro, um completava o outro. Como eu falei, o Sonic tá aprendendo sobre o nosso mundo, e o policial tá aprendendo sobre ele, então assim, os personagens, surpreendentemente, são ótimos, entendeu? Mesmo os outros personagens, tipo, a namorada do policial, os ajudantes do Robotnik, todos eles foram bem engraçados, bem únicos, então eu tô muito satisfeito mesmo com os personagens. E, vale lembrar que, o filme termina em aberto, deixando uma cena pós-crédito, assistam o pós-crédito do filme, meio Vingadores, porque aparecem mais personagens no final do filme. Vale a pena ficar pro final, hein? Então tem que esperar lá sentadinho. E, falando em piadas, eu vi que você falou aí que tem muitas piadas, referências, então fala aí, cara, o que tinha de memes, referências assim, que, mano, vai quebrar a internet, assim. Mano, esse filme, é o que eu falei, é um filme de sessão da tarde, mas ele é engraçado do começo ao fim, sério, eu não esperava. ou a lição de casa, ou a lição de casa, então, assim. Com certeza, mano, eu não esperava que eu ia ri tanto, velho, eu ri do começo ao fim, todas as cenas foram engraçadas, não teve uma cena, uma piada que eu fiquei tipo, é, é, ok, ou que eu olhei, virei meus olhos, ou que eu fiquei tipo, quieto. Não, mano, toda cena eu tava rindo, toda piada tava engraçada. Eu fiquei perplexo, porque normalmente sempre tem umas piadinhas boas, sempre tem umas coisas ruins. Mas não, isso aqui foi, sabe, ótimo. Muitas piadas, muitos memes, memes do próprio Sonic. Lembra do Sonic? Aquele desenho horroroso do Sonic, que é tipo o Sonic escrachado? Mano, eles botaram o Sonic, velho, é maravilhoso. Cara, isso num filme é sensacional, velho. Só faltou o Knuckles de Uganda, só faltou lá o Do You Know The Way. Faltou o Tails com chikungunya também, mas esse é difícil de aparecer. Mas sério, tem muita piada, é muito engraçado, tem muitos memes, e muitas referências à cultura pop, a quantidade de cultura, de referência à cultura pop que tem nesse filme, é um absurdo. Então assim, se você é fã do Sonic, você vai perceber muita referência, se você é nerd, você vai perceber muita referência, e é muito legal. Eu acho que quem é fã de verdade, vai ter que assistir umas duas, três vezes, pra pegar todas as referências. Tem muito, muito detalhe. E eu amo isso, porque de novo, não é um filme cash grab, não é tipo um filme que tá ali, só pra ganhar dinheiro em cima da fanbase, não. É um filme que tem amor, tem paixão, dá pra ver que eles fizeram isso com carinho. Então tá de parabéns, velho, eu adorei, eu não esperava que eu ia re tanto com esse filme, que ia ser tão engraçado. E Lion, claro, nesse filme, provavelmente também tem músicas que marcaram aí. Me fala um pouco sobre a trilha sonora, como é que tá? Cara, a trilha sonora tá bem simples, não aparece muita música, mas quando aparece... Não tem aquela lá, o Gangster Paradise lá, que é do meme lá? Não, não tem aquelas músicas de rapper, de gangster, felizmente, não. Como eu falei, o Sonic não tá tipo, edge, ele não tá tipo maneirão, ele tá tipo crianção. E as músicas que aparecem nesse filme também são, sabe, do mesmo nível. São poucas músicas que aparecem, mas as músicas que aparecem são boas. Então, tipo, dá pra ouvir um Queen, o Rob Wattnik toca umas músicas de vilão também, super legais. A música desse filme não aparece muito, mas quando aparece, é gostosa, dá pra sacar uma referência. Inclusive, as músicas, temas dos jogos do Sonic aparecem. Então, por exemplo, tem a música clássica do Sonic, versão piano, e, mano, fica muito bonitinho. Em geral, o visual e o lado musical do filme tá muito bom. Acho que, especialmente o visual, acho que visualmente o Sonic tá muito bem feito. pra um filme de personagem cartoon com seres humanos foi muito bem gravado, visualmente tá muito bom e em som também tá muito bom. Acho que tá muito bem editado e, em geral, cara, não tem nenhum aspecto que eu viro e falo, porra, mano, você que tá mal feito. Realmente não tem nada mal feito nesse filme. Tá muito bom mesmo, gostei bastante. E pegando tudo que você falou aqui, praticamente eu só vi coisa positiva. Você adorou. Você saiu de lá feliz pra caramba do cinema. Mas eu vejo também, por outro lado, que os críticos estão metendo pau no filme. dizendo que o filme tem milhões de falhas, que não era o que eles esperavam, que não agradou. O que você acha disso? Então, eu acho que tem um lado justo e tem um lado injusto. Veja bem, eu fui ver o filme, né, e eu saí muito feliz. Eu saí, pasmo, eu me diverti do começo ao fim. Eu fui ver as notas das pessoas. Os críticos estão com uma média de 6, 7, certo? Uma média de 60. A galera que assistiu o filme, o público, tá com uma nota de 95%. disparidade gigante, né? Exato. O público amou, que nem eu. Eu amei o filme, mas os críticos não. E eu, em certa parte, consigo compreender. Por quê? O que eu vi a crítica da galera é que é um filme clichê, é um filme nada demais, é um filme que, sabe, é mais do mesmo, é piadinha besta, é o visual do Sonic. Tipo, os críticos estão criticando que o filme é um filme de sessão da tarde, entendeu? Que é um filme que não tem nada demais, não é único, não é, tipo, quebra-barreiras. E a galera que assistiu gostou. É por isso que gostaram, porque é um filme assim. Os críticos não gostaram, porque é assim, é bizarro, né? O público é muito diferente do cara que analisa mais tecnicamente o filme, né? Exato. E é por isso que eu falo que, tipo, é justo e é injusto. Porque, beleza, é justo falar que o filme não é uma... Nossa, um puta de um filme único que quebra barreiras. Não vai ganhar Oscar, né, velho? Não é um filme de Oscar, não é um filme que eu viro e falo, nossa, todo mundo precisa assistir o Sonic porque é do cara. Não, também não é assim. Mas, qual que é a proposta do Sonic? É ser um filme engraçado? Leve. É ser um filme bonitinho? Isso, um filme leve, um filme família, Sessão da Tarde? É. E pela proposta, ele entregou tudo. Eu fui pro cinema esperando um filme desse, esperando um filme família, um filme engraçadinho. E eu recebi muito mais do que eu esperava. Porque do começo ao fim, foi engraçado, foi leve, teve, sabe, lições de família, amizade, sabe, essas coisas, que a gente espera encontrar nesses filmes. Então assim, pelo que eu esperava, eu tive 100% de aproveitamento. Por isso que eu consigo entender o lado dos críticos, mas também não concordo. Porque pra mim, o crítico tinha que analisar o filme pelo que ele é, pelo que ele quer oferecer. E pra mim, o que o Sonic quis oferecer, ele entregou 100%. Eu acho que é um ótimo de um filme nesses aspectos. E na boa, você tem que ir com a mentalidade que você tá ali pra assistir um filme Sessão da Tarde em família e se divertir. Se você for com essa mentalidade, você vai se divertir do começo ao fim. Só não espera realmente algo único. Não é algo que vai quebrar barreiras. Mas é um ótimo filme nesse aspecto. Então depois de tudo isso, de falar todos esses pontos do filme, eu te pergunto, Lionel, teu veredito. Pra quem é o filme? Tu anota e se vale a pena, né? Cara, Sonic é um filme família, é um filme engraçado, é um filme que vai tentar te passar algumas lições de moral leves. Mas acima de tudo, é um filme pra você curtir. Se você é fã do Sonic, você com certeza vai ter um ótimo tempo. Você vai se divertir pra caramba. Vai ter muita referência, muita piadinha. Se você também não é fã do Sonic, você vai se divertir. O Jim Carrey tá muito bem. O Sonic tá muito engraçado. Os personagens que estão aqui são ótimos. De novo, Jim Carrey voltou a ser o Jim Carrey. Então, nossa, que momento maravilhoso vendo ele voltar a ser uma pessoa energética, maníaca, que louca, engraçada. Como é bom ver isso nos cinemas. E como é bom ver um filme de videogame decente. Certo? Sério. Tantos filmes ruins de videogame e a gente ver o Sonic. Então, assim, eu tô muito feliz mesmo. Eu acho um belo de um filme. E na boa, eu consigo recomendar esse filme pra qualquer um. Qualquer um pode assistir o filme do Sonic e vai ter um good time. Vai ter um belo tempo com a família. Pode ir com amigos. Pode ir com namorada. Pode ir com família. Pode levar a avó. Pode levar as crianças. Mano, todo mundo vai se divertir com o filme do Sonic. É um filme pra todo mundo. É um filme pra família. Ainda boa, acho que se eu fosse dar uma nota, eu, pessoalmente, eu daria 10. Porque, como eu falei, eu acho que a gente tem que analisar o filme, o filme, o jogo, pela proposta. E pela proposta, ele ofereceu tudo e muito mais. Eu tô muito satisfeito com o filme e recomendaria pra qualquer um. Inclusive, especialmente pelo fato de, como eu falei, eles foram humildes de voltar atrás e mudar o Sonic. E mudaram pra muito melhor. Então, não vai esperando um Joker, não vai esperando um filme de Oscar. Vai esperando um filme de sessão da tarde família divertido. Que você vai ter uma experiência do caralho. Sério. Legal. Eu tô ansioso agora pra ver depois dessa análise. Porque, né, só tem coisa positiva. Eu também quero dar boas risadas com esse filme. Ajudar o estúdio, claro, com o meu dinheiro porque eles merecem. E é basicamente isso, então, galera, a nossa análise aqui do filme do Sonic. Se você curtiu, não deixa aí de deixar o seu like. Também se inscrever aqui na Central se você for novo. A gente posta, lógico, dois vídeos por dia. Um ao meio-dinho às sete da noite. E a gente sempre tá trazendo aí novidades sobre o mundo dos games, dos filmes e da internet em geral pra vocês. Valeu, Lion, pelo vídeo e a gente se vê em breve. Até mais!